A Secretaria Estadual de Justiça realiza a formação de novos policiais penais que irão atuar no sistema prisional, hein? A repórter 3, Saúde Oliveira, tem mais informações. Vamos acompanhar aqui na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência. Com a formatura, 50 novos policiais penais vão integrar futuramente o sistema penitenciário do Estado do Piauí. Isso faz parte de uma demanda dos presídios. Sobre esse assunto, o secretário de Estado da Justiça, Carlos Adilson, tem mais detalhes. O sistema penitenciário hoje precisa desses novos policiais penais. Nós aumentamos a demanda do sistema prisional com mais atividades de ressocialização, não só com a custódia dos nossos internos, mas nós precisamos desse reforço e iremos aguardar com ansiedade também essa nomeação dos novos policiais penais. Se trata de uma demanda até certamente antiga, né? Isso do sistema prisional do Estado do Piauí. Justamente. Hoje nós estamos fechando um ciclo. Nós fizemos um concurso e esse concurso foi para cadastro de reserva. E o Estado do Piauí hoje está formando todas as pessoas que tiveram a nota aprovada, que foram aprovadas naquele concurso. E são 316, estamos finalizando com esses 50. E todos que tiveram essa aprovação naquele momento foram devidamente chamados. Ou seja, nós não temos mais nenhum policial penal para formar, né? Agora nós iremos trabalhar e planejar a implementação de um novo concurso para a Polícia Penal dentro do Estado do Piauí. Essas são as informações. É com você aí no estúdio.